Vamos até o Instituto Médico Legal com a nossa repórter Samara Faguzzi na tela e Marcelão. Olá, Bareta. Boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o Tolerância Zero. Vamos com as informações das últimas 24 horas do Instituto Médico Legal. Foram registrados, então, seis corpos lá no IML, sendo que três deles foram vítimas de arma de fogo. Com destaque para um deles, o adolescente Daniel Santos Ribeiro, de 15 anos, que morreu após confronto com a polícia em uma operação no Busgil. Isso mesmo, ali no Anchietão, no Instituto Médico Legal, tem o Danilo Menezes dos Santos, ele que foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Segipte, de 21 anos, também vítima de arma de fogo, mas também não resistiu. E o Raoni Vilela dos Santos, de 18 anos, chegou o corpo aí por volta das 5 horas da madrugada de hoje, desta quinta-feira. Os outros corpos registrados no IML tem também o corpo da jovem de 30 anos, a Lohane Andrade de Oliveira, ela que foi morta por asfixia, foi encontrada morta ali no bairro Cidade Nova. A informação é que o companheiro teria chamado o SAMU e dito aí que ela estava desacordada. Quando o SAMU chegou, constatou o óbito. Essas são algumas das informações do Instituto Médico Legal. Das últimas 24 horas é com você, Bareta. Daí a violência não para, tanto na capital quanto no interior. Eu tenho dito aqui e tenho repetido várias vezes, não adianta confrontar com a polícia. Se você for confrontar, você morre. Não tenha dúvida. Então pense duas, três vezes, não pense nem duas. Pense uma vez, não, já não confronta com a polícia. Porque senão vai morrer. Então você vê, esse jovem aí se confrontou com a polícia e terminou em óbito. Porque a polícia vai tomar tiro de qualquer elemento e ela não vai mandar tiro de volta também. Não tenha nem dúvida. Se você atirar contra a polícia, não tenha dúvida, você morre. Porque a polícia não é blindada, não. Ela vai confrontar com você. E o final é triste para você, tá bom? Então pense rapidinho para não morrer logo. Viu? Vamos trabalhar!